Bom, dizem que esse conselho fosse bom ou não era de graça. O conselho que eu trago hoje não só não foi de graça, como ainda me custou muito caro. Meu nome é Gabriel, eu trabalho como analista de marketing aqui do Cicobi Kretsuka, sou natural de Criciúma, mas hoje moro aqui na região do Turvo, em função do trabalho. Eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, hoje eu estou com 26, já faz 10 anos que eu estou no mercado de trabalho, mas só aos 25 anos de idade que eu parei para ter consciência sobre as minhas finanças pessoais. Diferente da realidade de algumas pessoas, diferente da realidade de vocês que estão assistindo, eu não tive tanto acesso à economia financeira, as finanças pessoais, economia doméstica, igual algumas pessoas têm hoje nas escolas e tal, graças ao projeto da Turminha do Sul. O que eles fazem de forma voluntária deveria ser uma obrigação, todas as escolas públicas deveriam ter. Eu não tive, eu venho de uma família que é um pouco super protetora, mas isso me atrapalhou muito em relação a como eu cuido do meu dinheiro. Porque tudo que eu tinha de conta, eu passava para os meus pais, boleto, o meu salário, eu deixava tudo na mão deles e disse, ó, o que dá para fazer faz e o que sobrar me dá que eu dou um jeito de gastar da coisa. E aí vivia meio que na sombra do cuidado que eles tinham comigo, mas isso me bloqueou em muita coisa, principalmente em como eu vou coordenar a minha vida, como eu venho a coordenar a minha vida algum tempo depois. Em 2020 foi um ano que muita coisa aconteceu. Junto do que seria a pandemia que apareceu aí, apareceu para mim também, comecinho ali, uma doença, a tireoide, que eu acabei engordando aí cerca de 40 quilos. Junto disso também, algumas outras coisas, principalmente comecei a ter um pouco mais de independência financeira, consegui pagar um pouco melhor, mas eu não tinha domínio sobre o meu salário. E aí aconteceu essa situação da doença, eu comecei a ter um pouco de medo de tudo, porque vai que eu preciso fazer um tratamento, vai que eu preciso comprar alguma coisa e eu não tenho dinheiro. Tudo que eu vivi até os 25 anos de idade em relação ao meu trabalho, eu guardei pouquíssimo. Apesar de ter o meu carro, apesar de pagar a faculdade, tinha uma certa dificuldade em fazer o dinheiro permanecer na minha conta. Porque às vezes, quanto mais jovem a gente é, mais que fazer coisas a gente quer fazer. E aí, ainda no ano passado eu troquei de empresa e fui trabalhar numa empresa que ficava a 10, 11 quilômetros da minha casa. E eu comecei a pensar, e se der alguma coisa comigo e eu precisar ter dinheiro para alguma coisa? E foi aí que eu comecei a planejar, o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde, cuidar das minhas finanças e ficar bem no futuro? Foi aí que eu tive a incrível ideia de ir de ônibus e voltar a pé para casa. Todo dia, 10 quilômetros voltava a pé. Chuva, sol voltava a pé. Quase 40 quilos que eu engordei no começo do ano, eu consegui emagrecer no final do ano. Me bater 22 quilos a menos, só nessa caminhada de 10 a 11 quilômetros por dia. Isso também me economizou uma grana, porque o que eu pagava 600 reais de combustível, eu consegui transformar em 80 reais, 100 reais no mês. Mas ainda assim eu pensava em como garantir o meu futuro. Uma ideia legal para o meu futuro, se eu quiser casar, estou solteiro. Uma viagem, se eu quiser comprar um carro novo, se eu quiser comprar qualquer coisa, da onde que eu vou tirar dinheiro? A faculdade, eu pagava em torno de 1.400 por mês. Isso é um valor meio alto para um jovem que ainda está estudando e eu tinha que pagar integral. E eu que dava conta da minha faculdade, eu tinha que pagar na faculdade. Terminei a faculdade, paguei os 4 anos, tudo certinho. E percebi que aquele valor que eu tinha de mensalidade da faculdade, eu poderia continuar. Porque se eu conseguir me manter naqueles 4 anos com aquele valor, eu consigo manter mais algum tempo, pagando o mesmo valor para me garantir alguma coisa no futuro. Mas como eu sei que provavelmente eu ia gastar o dinheiro, se eu tivesse acesso a ele, eu ia gastar, ou talvez não todo ele, mas ia guardar menos, eu procurei uma outra saída. Entre razões e emoções, a saída... Por sorte, um colega meu comentou, antes de eu trabalhar com a Crédito Sucar, sobre a existência de um consórcio. Como é que funciona o consórcio, qual a serventia que ele tem, o quanto isso é bom para a nossa vida e tal. E ele me explicou de uma forma que eu achei inteligente, que é, diferente de um financiamento que tu já tem a coisa e está parcelando, o consórcio é investimento. Vai lá, paga todo mês um valor, para que daqui, no meu caso, daqui a 2 anos eu vou ter um valor legal em conta, que eu vou poder às vezes dar entrada em um apartamento, ou poder fazer uma viagem legal, ou comprar um carro muito legal. E isso me pareceu muito inteligente naquele momento. E como eu não tinha mais a faculdade, eu acabei achando que seria uma ideia inteligente eu trocar um boleto por outro. Eu troquei o investimento que eu fiz na faculdade, que eu passei os 4 anos fazendo, investindo em um consórcio, que seriam mais 3, 4 anos, que eu já vivi até aqui, foi muito rápido na faculdade, o consórcio também vem rápido. Essa questão da educação financeira continuou na minha vida, porque hoje eu moro em outra cidade, pago aluguel, tenho alguns valores que eu tenho que pagar mensalmente, mas eu dou sempre um jeitinho de controlar as finanças. Aluguei um apartamento próximo da empresa, não muito luxuoso, comprei os meus próprios móveis, tenho lá todo o conforto que eu preciso, mas não preciso usar o carro para vir trabalhar, o que já facilita muito a minha vida. O que eu gasto combustível, eu gasto para às vezes ir no mercado comprar alguma coisa, às vezes vou a pé também, ou para visitar meus pais no fim de semana, porque a saudade bate e a gente tem que dar uma visitada. Ai, que lindo! Se eu tivesse acesso, e aí eu volto lá no começo do que eu falei, eu gastei muito dinheiro, gastei, não investi. Se eu tivesse um pouquinho mais de noção de finança pessoal, finança doméstica, eu talvez teria ido um pouquinho mais longe nesse momento. Por sorte, ainda deu tempo de reverter a situação. O conselho que eu daria é estudem pelo menos um pouquinho, seja acessando o canal da Turminha do Sul, aprendendo sobre educação financeira, percebendo que há possibilidade de a gente garantir o futuro da gente começando agora devagarzinho. Não precisa ser lá na frente e às vezes atropelar tudo, como foi no meu caso, e às vezes passar um perrengue que não era necessário. Certa indignação! Então galera, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado. É um conselho que eu dei, que eu espero que vocês não vivam o que eu vivi, e que vivam de uma forma melhor. Mas se gostaram da história, se não gostaram, deixem nos comentários, avisa que daí a gente melhora aí com o tempo. Mas fica a dica aí, se inscreve no canal da Turminha, compartilha com a galera, e precisando de alguma coisa, a Turminha do Sul tá aí. E aí